Eu acho que há, numa parte, portanto, a tua intervenção, acho que tens bastante razão, que é nessa questão, relativamente também, alguma irresponsabilidade ou algum desconhecimento ou alguma falta de preparação dos entes culturais, mas foi essa a discussão que usaste. Eu aí concordo e, pronto, vou dar um exemplo muito simples, prometendo, por exemplo, aos diretores dos equipamentos culturais públicos, nomeadamente dos teatros municipais. E basta ver, quer dizer, com este, uma crítica que eu faço abertamente, que é, desde que começou este período mais turbulento, 2008, recados, por exemplo, não se vê, ainda hoje, vemos a programação da maior parte dos equipamentos, com algumas exceções, nomeadamente dos teatros municipais, quer dizer, não há uma programação, ou um ciclo, uma temporada, que faça, por exemplo, a nível nacional, descentralizado, nas pequenas e médias cidades, processos de reflexão crítica sobre a situação cultural, social, cívica, etc., ambiental, para algumas salas, por exemplo, que eu faço-lhe agora com a Maria Marte, que aqui em Lisboa, que, neste último momento, com este programa, agora, já vão as conferências, naquele ciclo de Fallen Fire, trouxe cá diversos competencistas, que têm contribuído ao seu futebol, algum pensamento crítico, mas, de facto, continuamos a assistir a uma programação de espetáculos, de eventos, de atividades, quer dizer, que não acrescentam, ou não fazem, pelo menos, abrir processos de reflexão, que seriam tão necessários. Portanto, e acho, de facto, há uma irresponsabilização dos agentes culturais, que é um grupo de cargos diretivos. É isso aí. Portanto, a pergunta era ao Edmundo Cordeiro. Sim. São duas palavras, só. Tá, tá. Portanto, é muito simples. Se me podias explicar essa questão da relação som-imagem, me parece bastante importante naquilo que tivemos na tua exposição, mas, fundamentalmente, isto, porque falaste, a partir disto, falaste do som exterior e do som interior, quando falaste do som das ruínas, como é que se pode articular aqui esta questão entre cinematograficamente e esta complexidade de som e de imagem? Isto é uma pergunta. Quer dizer, calhar, não percebo, já estamos, já é um bocado que está a desenvolver em torno desta questão, mas respondem rapidamente. Uma das coisas que, portanto, uma das ideias, vamos chamar-lhe assim, por facilidade, da apresentação, tinha a ver com a continuidade sonora, com o facto de não ser explícita, não sei, quer dizer, tinha a ver com o reconhecimento da origem do som, e, portanto, quem é que anda ali a fazer, quer dizer, quem é o agente daquela catástrofe, e, ao mesmo tempo, de haver a ligação entre espaços distintos, espaços interiores e espaços exteriores, e de, o efeito, não se perder, a ideia é que ele se perderia, se o plano seguinte fosse o plano que mostrasse de uma maneira evidente a origem do som, e como não mostra a origem do som, dá a ver ao fundo da imagem qualquer coisa que está relacionada com isso. O som é diferente também, e, normalmente, portanto, deveriam ser até, mas, é diferente. Portanto, trata-se disso, trata-se de continuar com essa tensão, e, ao mesmo tempo, faz a ligação e dá a ver, dá a sensação da destruição sem a anular numa exposição, digamos assim, às claras. Era essa a ideia. E, portanto, daí temos uma relação só à imagem, não é? Bom, eu, dá-lhes, então, eu que quero agradecer muito livremente aos, ao Pierre Martílão Costa, ao Francisco Luiz, Ferreira, ao Edmundo Cordeiro e ao José Gomespino. Muito, muito, francamente, este, coloque, estes, esses coloquios só são, só é que, só são possíveis, realmente, com a vossa participação, com a vossa generosidade, também, obviamente, das pessoas que estiveram aqui amanhã, e das pessoas que estarão amanhã, com a participação do público, também, e eu quero-vos agradecer muito a vossa entrega, o vosso trabalho em termos de comunicações, em termos de preparar o trabalho. para o dia de amanhã, em que começámos às 10 horas com a comunicação da Helena Guerrilo, portanto, alguém que vê nestas questões da cultura, este debate, mais ou menos, aceso e aglomerado, e ainda bem, que aqui tem passado, mas que vê sobre o ponto de vista da economia. Às 10h45, temos o Cais Sobe Gerardo, com uma comunicação que será seguramente muito interessante, em quanto a longa experiência que tem na gestão da cultura na cidade do país durante 12 anos. Depois, à tarde, temos um painel de artistas e de programadores, que começa com as pessoas com o palco de Silva, depois de ter uma licença que é uma abordagem para que serve e que vale tanto custo. depois André Tio Dossi, a Patrícia Portela, o Lio Ordo, o Vítor Quinto Afonso, e a Patrícia Trindade, moderados, e esse painel moderado, o Tiago Partido do Costa, e com certeza que será um dia muito trabalhoso, porque vai ser algo bom, mas muito interessante em conta toda a temática, enfim, que em dois dias se reforçam. Muito obrigado e até amanhã. e aí e aí Obrigado.